Doutor Dimas Baeira, presidente do Cine de Ônibus, como é que você avalia candidatos prometendo tarifa social aos sábados também e desempregado não pagar passagem? Eu acho que todo tipo de critério socioeconômico é importante, a questão da tarifa social também é um avanço importante. Tudo é sempre muito... a principal preocupação é que tenham sempre em mente que é preciso haver uma fonte de custeio para não encarecer as passagens com esse tipo de medida. Mas que elas são medidas acertadas, não tenha dúvida. Mas os senhores têm uma redução do ISS, não é isso? Tivemos, tivemos sim, uma redução do ISS, foi 2%, já é alguma coisa, ainda não é suficiente para poder restabelecer o equilíbrio da passagem, mas foi uma sinalização da prefeitura de que esse é o caminho a adotar. Aliás, não é nenhuma sinalização mais, é uma ação concreta, porque já é o terceiro tributo que ela vê. Ela já desomerou metade do ISS de outra vez, foi outro 2%, já tirou 2,5% da taxa de gerenciamento e agora nós vamos negociar com o governo federal para também fazer a parte dele na folha de pagamento. Assim a gente vai conseguindo sempre manter políticas desse tipo com uma tarifa a preço módulo. Qual é o preço hoje da carga tributária do setor de telefone? Ainda é em torno de 40%. Se a gente for olhar todos os tributos que se pagam nos insumos, além dos tributos diretos, a carga ainda é muito pesada, a tarifa poderia ser bem mais barata. Doutor Dimas, vem aí e faz as prioritárias para os ônibus, vans e táxi. Vai ser bom para o setor mesmo? Alivia o caos? Não tenha dúvida. Hoje o passageiro demora mais para chegar ao seu destino e a um custo mais alto, porque você tem que colocar mais frota para atender a mesma quantidade de pessoas. Não há alternativa num trânsito como esse, se não dá prioridade. Um veículo de 12,5 metros que tira 80 automóveis das ruas, não pode estar disputando espaço de igual para igual com um automóvel pequeno. Faltando ao caso do desempregado não pagar passagem, é viável mesmo? Tem que haver uma fonte de custeio, não tenha dúvida, porque senão ele vai ser transferido, esse ônibus vai ser transferido para que outras pessoas paguem essa passagem. Mas todo tipo de benefício com critério socioeconômico são políticas acertadas. O importante é sempre buscar uma fonte de custeio, como acontece no restante do mundo. O restante da sociedade contribui para que o transporte de quem precisa andar de ônibus, de quem está contribuindo com a sociedade andando no transporte coletivo, seja mais econômico e com mais qualidade.